Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, quem acompanha aqui o canal há mais tempo talvez lembre Lá nos distantes idos de 2014 eu fiz um vídeo indicando 10 autores nacionais contemporâneos que eu gostava na época e foi um vídeo que foi bem legal, eu gostei bastante de fazer e de indicar esses autores e eu pensei que estava na hora de fazer mais um porque eu acho que nesses últimos 4 anos, desde que eu fiz esse vídeo eu li muitas coisas que eu gostei e vários autores novos surgiram e tal então eu achei que seria legal fazer uma lista um pouco atualizada e eu vou deixar o link ali embaixo, então, tanto desse vídeo de 2014 quanto dos vídeos sobre os livros que eu vou mencionar no vídeo hoje os que tiverem vídeo, eu acho que a maioria tem, mas talvez não todos Bom, vamos lá então eu vou começar com o único que é um autor que já faleceu um autor que faleceu em 2012 e o livro é de 2011 eu acho que é o mais antigo de todos os que estão aqui que é o Vermelho Amargo do Bartolomeu Campo de Queiroz essa edição que eu tenho é da Cossack Naif, mas ele já foi reeditado pela Global e é um livro curto, é uma novela, basicamente, com memórias de infância eu não sei como ficou a edição da Global, essa edição da Cossack era bem bonitinha com a letra meio vermelha e tal caso alguém já tenha visto a edição da Global, avisa como ficou nos comentários é um livro que tem uma coisa de memória que o Bartolomeu vai recuperar da infância dele depois que a mãe dele falece e o pai dele tem um novo relacionamento ele lembra muito bem como a madrasta, ela tinha um jeito muito específico de cortar o tomate na hora do almoço, assim, pra família e conforme a vida deles vai mudando, os irmãos dele vão saindo de casa e isso tudo, a forma do tomate vai mudando porque se antes as fatias tinham que ser mais finas pra que todos estivessem agora as fatias começam a ser mais grossas e tal e essa é uma imagem que ele atrelou muito a esse momento da vida dele de perda da mãe, de alteração do estilo de vida, né tanto da ausência da mãe quanto a parte em que ele vai lidando com os irmãos mais velhos saindo ficando só ele então é muito sobre esse ambiente doméstico é um livro singelo, é um livro simples mas é um livro que eu acho que tem um poder, assim, de criar essas imagens sabe aquela coisa de nostalgia aquela saudade eu acho que ele é muito bom de descrever esse tipo de coisa é um tanto saudosista, talvez enfim, pra ver com esse tipo de coisa é um livro muito, muito legal eu recomendo bastante bom, eu vou seguindo, então, em ordem cronológica eu tenho dois livros, duas indicações de 2014 são dois livros que eu curiosamente não tenho aqui eu emprestei os dois e pra mim é assim que a gente faz, gente livro legal a gente empresta e faz circular e faz eles serem lidos bom, o primeiro, então, que eu queria indicar é o Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente, da Luisa Geisler eu descobri a Luisa Geisler recentemente eu li tanto Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente quanto de Espaços Abandonados recentemente também e é um livro que eu achei muito legal, assim ele é uma coisa um pouco mais jovem ele tem uma pegada um pouco mais jovem tanto o personagem, quanto os acontecimentos e tal mas a gente tem basicamente um menino cujo melhor amigo está em coma por um acidente bem tosco que aconteceu em casa, assim, um acidente doméstico e ele está tentando lidar com essa situação e com todas as coisas que estão acontecendo na vida dele e ele começa a escrever cartas, então, para esse amigo que está em coma como uma maneira de desabafo, assim é muito, muito legal eu acho que ela consegue, com esse formato e com esse personagem falar sobre várias coisas desse momento ali da vida o pessoal ali de 18 a 20, 20 e poucos anos, assim e ela consegue, eu acho que, refletir muito bem um espírito contemporâneo, um clima, assim, contemporâneo e é por isso que eu gostei bastante desse livro o outro livro de 2014, então, é o 40 Dias da Maria Valéria Rezende eu gosto muito dela, eu li só dois livros dela, por enquanto e eu fiquei pensando muito se eu colocava o Outros Cantos ou esse nas indicações mas eu acho que eu gosto mais do 40 Dias pelo menos ele foi mais surpreendente para mim, eu acho ela ganhou o prêmio Jabuti com o 40 Dias, se eu não me engano em 2015 que saiu o prêmio de melhor romance, né é uma professora de francesa essa personagem principal chamada Alice que é uma senhora já de certa idade que mora no nordeste do país e a filha dela já está morando no sul faz alguns anos e ela pede para a mãe vir e tem toda uma situação ali mal explicada em que a princípio a mãe achava que ia ficar com ela só que ela ganhou algum tipo de bolsa alguma coisa assim e precisa passar um tempo fora do país e na realidade a mãe vai ficar cuidando do apartamento dela então tem toda uma questão assim de lidar nessa coisa da velhice dos filhos, quem que cuida esses vários desconfortos e imagino que muitos de vocês vivam isso nas suas famílias também e tal, então eu acho que ela consegue transmitir isso muito bem e outra coisa e daí o que acontece a Alice se sente muito abandonada se sente muito estranha e ela acaba se envolvendo ali num episódio específico e isso faz com que ela fique vagando pela cidade e tem essa experiência de moradora de rua de uma outra experiência urbana dessa camada urbana e é muito interessante tanto psicologicamente quanto na questão urbana mesmo de você viver na rua e tal e... é um livro muito complexo eu acho que ele toca em muitos temas mas eu acho muito interessante porque tem essa questão da invisibilidade da terceira idade e também a invisibilidade dos mendigos dos moradores de rua e tudo isso eu acho que ela encaminha isso de um jeito tão único, tão particular ela fica conversando com a Barbie o tempo todo é muito particular eu acho que é um livro assim muito único e eu indico demais esse livro pra vocês caso alguém não tenha lido ainda bom, continuando então o livro de 2015 que é o Frágil Toque dos Mutilados do Alex Senz esse aqui saiu pela Autêntica esse aqui é um romance bem diferente eu acho que o grande forte do Alex é saber escrever saber criar personagens e criar um enredo bastante denso, bonito e envolvente então ele não não vai ter uma relação necessariamente tão forte com o Brasil com questões contemporâneas e coisas desse tipo ele é mais etéreo talvez nesse sentido, mas é aquele livro que é gostoso mergulhar nele quando a gente precisa de outro núcleo ele é muito bom nisso e a parte legal é que eu não lembro aonde que eu vi isso mas está pra sair a continuação do Frágil Toque dos Mutilados acho que ano que vem acho que ele estava trabalhando ou está terminando de trabalhar alguma coisa assim então é um bom momento pra pegar esse daqui pra ler a gente tem aqui uma família que vai se encontrar numa casa de praia e conforme eles estão ali todos juntos vão surgindo várias questões pessoais e familiares entre eles então a gente tem uma personagem que tem uma síndrome ali uma questão psicológica enfim tem várias coisas que vão acontecendo ali enquanto eles estão juntos e é basicamente isso não quero falar demais eu acho que qualquer coisa assim vira um spoiler muito fácil mas eu vou deixar o vídeo ali embaixo caso alguém queira saber mais da questão indo pra 2016 então a gente tem dois livros o primeiro deles é o ano novo da Leila Dunsinger esse daqui é um livro de poemas a Leila é carioca e ela escreve esse livro aqui em parte motivada pela experiência dela de perda do pai ela não tinha muito contato com o pai então tem toda essa questão de perder alguém com quem você não tem contato mas isso ainda assim te impacta mas tem também a questão que ela teve que limpar o apartamento ela teve que lidar com essa parte mais prática e isso acho que também acaba entrando aqui o que é legal também é que ela faz todo um trabalho fotográfico artístico com várias coisas que ela acha na casa do pai então ele tinha muitas mas muitas agendas e calendários e coisas assim que ele não usava e deixava em branco ou com quase nada escrito e isso tudo tava lá então ela faz esse trabalho que tá aqui na capa deixa eu mostrar a capa perto pra vocês e tem essa reflexão e tem essa reflexão do tempo dos anos que se passaram em branco e eu achei muito legal é um livro que eu recomendo bastante é um pouco chato de encontrar esse livro pelo menos quando eu procurei foi um pouco chato de encontrar mas eu acho que vale a pena também e ainda 2016 a gente tem o primeiro livro da Giovanna Madaloso que é o Ateta Racional é um livro que eu gostei muito 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 eu já li outro livro dela que também é um livro muito legal que é o Tudo Pode Ser Roubado mas esse daqui é meu favorito ainda é um livro de contos que saiu pela Grua a Grua tem um projeto legal de lançamento de autores novos novos assim e esse aqui foi uma dessas crias são contos que vão falar muito sobre uma questão contemporânea uma questão urbana mas principalmente sobre o lugar das mulheres nesse mundo então ela vai refletir nos contos sobre várias situações desde maternidade, profissão relacionamentos pessoais e coisas assim é sempre muito voltado pro ponto de vista da mulher nesse contexto eu acho que é um livro que me impactou muito os contos pra mim foram muito fortes e tocaram em questões fortes e específicas assim foi bem legal bom, continuando temos um livro de 2017 é o Clube de Jardineiros de Fumaça da Carol Bence que saiu pela Companhia das Letras a Carol já tinha aparecido lá naquele meu vídeo de 2014 o livro de contos dela o primeiro livro dela e esse daqui então voltou esse aqui é um livro que ganhou o último Jabuti na categoria de romance e o tema principal dele é a descriminalização da maconha a gente tem um personagem que tem uma experiência com maconha aqui no Brasil acaba tendo problemas de ordem legal acaba indo pros Estados Unidos e acaba entrando ainda mais nesse mundo nesse universo e eu acho que ela tenta refletir um pouco ela tenta mostrar um lado individual específico de todo esse movimento eu acho legal também que ela faz uma espécie de mapa talvez de como essas plantações funcionam como que é essa logística desse pessoal e né tentar fazer esse essa pesquisa pra que isso não fique tão vago mas fique bastante explicado bastante específico e é claro que a gente tem ainda aí também todo um o fundo da história dos personagens então esse professor que vai pra lá e tem vários problemas e os relacionamentos e todas as pessoas que ele acaba conhecendo então isso também tá aqui o romance é uma delícia de ler eu acho que eu gosto de todos nós adorávamos Cowboys talvez um pouco mais do que desse não sei dizer faz tempo que eu li mas é um livro bem legal e eu acho muito legal que a gente tenha livros sobre esse tema também acho um tema importante ainda de 2017 tem mais dois livros de 2017 temos O Mata Teu Pai da Grace Passou essa aqui é uma peça de teatro é o roteiro de uma peça de teatro que saiu pela Cobogó é uma peça a peça em si ganhou muitos prêmios de roteiro de cenário e várias coisas eu infelizmente não vi a peça estou torcendo muito para que eu tenha a oportunidade de ver essa peça em algum momento mas foi um texto que me impactou ao ponto de eu ainda não ter conseguido conversar direito sobre ele eu acho que eu ainda estou digerindo talvez tenha que ler de novo inclusive mas é um livro bem interessante ela vai fazer uma espécie de uma releitura uma retomada da história da Medéia uma peça clássica a Medéia é uma personagem estrangeira lidando com vários preconceitos e lidando com uma situação limite nesse lugar estranho então tem muito a questão da diferença cultural e tem também uma questão dela ser mulher dela ser traída pelo marido desse tipo de coisa e eu acho que ela vai o que a Grace vai fazer é tentar recuperar essas ideias mas aplicar no mundo contemporâneo então como é hoje ser imigrante então a questão de xenofobia como é hoje ser mulher então a questão do feminino assim e essa personagem principal que vai sofrer vários preconceitos por causa dessas coisas né é um livro é um livro muito interessante assim muito poderoso ainda de 2017 então o último de 2017 é o A Pedra do Yuri Pires esse aqui saiu pela lote 42 é bem diferente assim dos outros eu acho esse livro se passa numa cidadezinha do nordeste e de repente um dia eles acordam e tem uma espécie uma pedra um monolito assim no meio da cidade e eles lidando com isso então a gente tem uma pegada de realismo mágico mas a gente tem mais do que isso toda uma reflexão de sociedade contemporânea dos problemas como seria uma cidadezinha lidar com uma pedra uma tragédia alguma coisa assim todas essas forças todas essas forças que puxam para vários lados e mídia e tudo isso entra nesse balaio assim então existe muitos apesar de ser essa coisa que nos parece muito distante essa cidadezinha quase real e essa vida essa coisa assim pelo menos para mim aqui no sul isso parece muito real eu acho que ele ele consegue colocar muitos ecos de uma sociedade contemporânea de problemas macro de enfim de estudo aqui sabe é muito impressionante isso que ele faz e é um livro que é muito gostoso de ler também que eu recomendo bastante e para terminar o vídeo o décimo livro então é de 2018 que é o Todo Mundo Merece Morrer da Clarissa Wolff eu já falei sobre ele aqui no canal é um livro que eu gostei bastante saiu pela Veros é o primeiro livro da Clarissa e eu acho que que ela começou muitíssimo bem assim porque a gente tem um o primeiro capítulo a gente tem uma a descrição de um de um atentado de um ataque de uma pessoa que atira em outra num vagão de trem de metrô assim e ao longo dos próximos capítulos ela vai desvendando quem eram todas as pessoas que estavam nesse vagão nesse momento e como todo mundo tem algo de ruim em si assim todo mundo merece morrer ela vai debater um pouco sobre a questão de moral e dessa coisa urbana e é é muito impressionante porque ela consegue chegar em muitos temas diferentes ela fala sobre bullying ela fala sobre estupro ela fala sobre drogas ela enfim ela vai chegar em vários temas que quem vive em cidades grandes se depara de alguma forma ou de outra meio que diariamente assim então é bem legal e a escrita dela é muito gostosa o jeito com que ela vai encontrando essas vozes desses personagens são diferentes entre si também é muito legal recomendo bastante bom pessoal é isso então essas eram as minhas indicações de 10 autores brasileiros contemporâneos espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui e caso alguém queira me indicar algum livro também deixa tchau